Bom dia, boa tarde, aqui é o Marcos queria mostrar pra vocês o resultado da goiaba que eu encapei quando era pequeno da mosca na fruta, quando tá bem pequeno eu encapei aí agora eu vou tirar pra vocês e mostrar o resultado já tá passando da época de tirar já esse pé tem uns 30 anos já de goiaba branca tá com uma estragando aqui ó encapo do tamanho quando tá menos que uma azeitona encapo com essa sacolinha do mercado faz uns buraquinhos com agulha pra não encher de água porque às vezes entra água da chuva pra não dar bicho eu trouxe pra não ter bicho não tem tá vendo porque foi encapado porque esse encapado é o bicho na goiaba você já viu, eu já escutei falar tanta coisa o pessoal fala que o bicho já é da goiaba Deus fez a goiaba e já colocou o bicho dentro o bicho é a mosca que coloca na fruta então é isso que eu queria falar pra vocês e é a pessoa antiga que fala isso aí tem mais aqui ó tá conseguindo pegar aqui aqui ó essas são as últimas goiabas do pé vai estragar né essa aqui já não chegou a estragar totalmente mas ok aqui ó ali um pouquinho já dá pra aproveitar porque ele molhou ó mas não é bicho não é porque entrou água no sacinho tem a última lá embaixo ó tá 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 Tomei. Não, eu vou pegar aqui, não vou pegar aqui. Aqui, eu vou pegar aqui, vou pegar aqui. Esse aqui já estragou, porque molhou, entrava no saquinho, só que demorou para colher. Vou abrir mais uma para não abrir todas. Agora é doido, então não tem bicho não, essa parte aqui é porque molhou o saquinho lá. Não, não tem bicho não. É só isso e faça um comentário e eu entro no canal e é só isso que eu tenho que mostrar para vocês. Obrigado. Obrigado.